Foi um divisor de águas para pior, né? Enquanto durou a Parmalat, tudo bem. Eu não vou entrar no mérito da Parmalat como empresa porque eu não conheço. Eu não sei qual era o objetivo. Eu sei que ganhou uma boa parte da fatia do mercado, né? Eu sei que o produto, o Parmalat, ficou bem vendido e tal. Outros, aqui não entra a Parmalat e tal. Esse negócio é típico de futebol. Mas eu não vou entrar no mérito da empresa. Agora, é claro que para o Palmeiras foi uma grande coisa. Eu acho até que o Palmeiras devia ter sido mais vezes campeão do que foi pelo apoio que lhe deu a Parmalat. Que comprava jogadores, assim, Edmundo, Rivaldo, Edilson. Comprava a Rodo. O Palmeiras foi muito grande. E foi um hiato. Foi um hiato. Que se não fosse a Parmalat, que entrou no Palmeiras em 92, mas se consolidou em 93, e foi até o ano 2000, se não fosse a Parmalat, o Palmeiras estaria mais de 40 anos na fila. Porque o Palmeiras sofreu um processo, eu repito, que eu chamo que mereceria um estudo científico, de apequenamento, desde o final dos anos 70. que houve um episódio com o presidente, que foi deposto, e isso permitiu a ascensão de pessoas com outra mentalidade, do bom e barato, esse negócio todo, enfim, o Palmeiras passou anos terríveis, passou momentos terríveis. Nos anos 80, então, eu me lembro de um time que tinha Darinta, Benazzi, meu Deus, um horror, né? Era bem típico do pós-Parmalat. Então, se contar de 77, se não tivesse a Parmalat, ia até o ano 2000, não ia ganhar título nenhum. Então, seria quanto tempo? Seria quanto tempo? Seria 23 anos? Sete. Até 2000, 23 anos. De 2000 mais o resto desse século aqui, você vê quantos e quantos anos o Palmeiras ia ficar na fila. Ia ficar na fila. Agora, foi um divisor de águas, realmente. Depois da Parmalat, o Palmeiras entrou em franco declínio. O Palmeiras não estava bem antes da Parmalat. Vem o Parmalat, teve aquele hiato, aquele oásis. Depois entrou em franco declínio. Tanto que, neste século, repito, só ganhou o Campeonato Paulista em 2008 e uma Copa do Brasil em 2012. Mais nada. O que é irrisório, perto das grandes conquistas do passado. Do campeão do século passado.